Fala galera, aqui é o Molto com mais um vídeo de Last Day, galerinha! Invasãozinha dupla aqui pra nós, já vamos ir pra festa base aqui, obama! Aí tem outro ali esperando a gente e já vai deixando o like, se inscreva no canal ou parte de vídeo com o amigo, bora que bora aqui galera! Então galerinha, tamo aqui, vamos ver o que vai acontecer, o que vai pegar o caramba aqui, somente minha motoca, aqui é uma basezinha, level 2 né, e vamos entrar aqui, vamos tentar que a porta já tá aqui ó, já vamos por aqui ó, vamos entrando, vamos entrando, vamos ver quantos baús que vão ter, ó, tem a quantidadezinho aqui ó, 8 baúzinhos, vamos destrechar os 8 baús e levar os melhores itens ó, a não ser que esteja vazio né, não tem jeito, não tem jeito, ó, ó, aqui já tem rango pra dedéu hein, muito rango, o zumbi ainda não vem, mas vem agora ó, ó, agora eles já tão correndo, já vão chegar aqui, já tô aqui, vamos pegar eles no caminho ó, vem cá Scarlet, ó lá, vamos lá, cortando eles aqui com a nossa espadona, sai fora você, sai fora você, o grandão já tá chegando ali ó, mas vai chegar a ser detonado também ó, Scarlet já vai detonar aquele ali, eu finalizo isso, beleza, tô aqui galera ó, muito rango, muita comida aí né, por enquanto fica aí, a gente vai ver se a gente vai levar alguma coisa lá daqui, baú, vamos olhar os outros, ó, por enquanto pegar a placa, você, enquanto é isso daí, vamos continuar quebrando, e a próxima morda ele tá lá aquecendo pra entrar em campo, ó, esse daqui galera ó, já, deixa eu organizar ó, já veio mais de boa ó, tem uns trenzinhos aqui que eu quero levar já de cara, né, vou te dar quebrada aqui, quebra, 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 ó, mais pilha, gasolina, e agora os zumbis tão vendo, vamos lá Scarlet, vamos trabalhar, vamos trabalhar, agora é mais, né, tem um grandão a mais aí ó, quando eu chegar, os daqui ainda tá viva, me dando porrada, né, ah, seus grandão chatos, não se preocupe não, que esse carro te detona aí ó, vamos lá, ó, esse carro te finalizou o outro, e aquele ali, e já era, tá aqui ó, isso daí, vamos quebrar isso daqui, vamos que vamos, vamos que vamos, ó, ó, galera, esse daqui já veio um pauzinho melhor, tem madeirinha ali, que talvez eu vou levar, né, já vi que é uma glockzinha ali, peraí Deus, e aqui ó, ó, ferro, prego, ferro, né, mais madeira ali, vamos ver, a gente vai levar, vamos guardar a gente também a moto, ó, só que a moto tá lá longe, velho, pelo menos não gastamos T4, assim é uma coisa boa, né, e vamos encher nossa motora, aqui ó, liberar um espaço, gasolina, gasolina, deixa eu ver aqui ó, com essa glock aqui, então põe a placa, você, 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 e você, a moto ali já está abastecida de itens, aqui ó, só deixar esses galãozinhos aqui, né, e bora lá, galera, e bora, e bora, e bora, e bora, e bora, e o que que temos de bom, pra levar, quer dizer, viu, que tem de bom, a gente já viu, né, vamos ver o que que a gente vai levar, aqui tá vazio, então deixa, aqui ó, pegaria essas madeiras, esse celular, ó, aqui seria mais madeira, deixa eu ver aqui ó, tô com muito, tô com muito eletrônico pra resclar, então fica aí, eu não gosto muito de levar machadinha a garsta não, essa aqui, isso que vai ficar, me dá madeira, tá, vou ficar assim, ó, ó, peraí, eu não pegui isso aqui, não, eu não abri, eu não lembro disso daqui, que boideira, hein, será que eu só quebrei e não abri, ó, aqui ó, opa, vai, porque não quer deixar equipar aqui o trem, ou vai, vou pegar essa cenoura aqui, ó, tá, levar só ela, que eu não tô querendo nada, que eu tô de boa, que eu tô de boa, então, peça a conta aqui, vai ser, é esses itens que eu vou estar levando, então galera, cheguei aqui, tá, na invasão de vingança, vamos ver, ó, já tem um alumínio ali, um parafuso, e basezinha aqui também galera, parece até o mesmo estilo da outra, né, pequenininha, level 2, vamos ver quantos baús vão ter, 4 baús, que pena, só 4 baúszinhos, vamos ver o que vai ter nesses 4 baúszinhos aqui, ó, aqui por enquanto eu pego pilha, tá, vamos quebrar este outro aqui, o que vai ter, o que vai ter, ó, zumbi ainda não, então, gasolina, pilha, furtinha, ó, o que temos aqui, ó, agora os zumbis já vão vir, ó, eu vim com a glock ali, caso a espada cabe, mas, pelo jeito aqui, a gente vai ter só essa ordem aqui, né, então, não vai precisar de usar a glock, portando todo mundo aí, ó, esse carro, você vem pra cá, vem, vem, vem pra cá, beleza, então a espada aqui galera, ó, eu posso já deixar ela aí, ó, aqui, ó, aqui já tem um tanto de coisa, ó, cola, vou comer essa carne aqui, ouro, espada fica, por enquanto segura esses itens aí, vamos ver o que temos aqui, ó, aqui, ó, um rango aí, ó, aqui, ó, deixa eu pôr essa cenoura aqui, ó, vamos guardar galera, alguns itens ali na minha moto, e vou tá pegando o resto, infelizmente não tivemos grandes coisas aqui, né, vou voltar com minhas machadinhas, gasolina, deixa eu ver aqui, ó, você e você, deixa eu dar uma volta aqui pro lado de fora, aqui, ó, ó, pro lado das beiradas aqui, pra ver se vai ter alguma outra coisa pra cá, ó, parece que não, é, vai ser só aquela partezinha ali mesmo, ó, ih, rapaz, ó, toma uma porrada ali, beleza, desce aí, desce aí, de boa, de boa, de boa, então galerinha, ahn, temos aqui, ó, vou pegar então, ó, pega vocês, pega aqui, esse aqui é o como, aqui, ó, vou pegar você, 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 corda madeira, né, então a gente, minha mochila, né, ó, aqui, eu vou trocar esses aqui, aqueles outros ali, eu não queria, não dá essa mola aqui, ó, dá essa mola aí, ó, aqui, ahn, que eu não quero nada, então galerinha, vamos desta forma aí, peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser, caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, se você não sabe, galera, Kaoi é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso, e se você convidar os amigos, você ganha uma grana top, então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí, que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo, daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera, convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro, não, peraí, apesar que isso é o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão, e é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, estão embaixo na descrição.